Música Olá, seja bem-vindo a mais um programa Abrindo a Bíblia. Eu quero te convidar a participar do nosso programa através dos nossos telefones que vão aparecer no seu vídeo. Eu sou a Denise São Paulo e estou com a árdua missão de substituir a pastora Raquel Santos, a âncora desse programa. Eu digo árdua missão porque reconheço o peso e a glória de Deus sobre a nossa pastora e também reconheço você aí do lado. E todos os dias espero uma mensagem especial da parte de Deus para você. Então eu quero cumprimentar você, desejar boas-vindas ao nosso programa hoje e espero que o Senhor fale com você através de nós. Nós estamos aqui num patrocínio da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, cujos presidentes são o pastor Jônatas Câmara e a pastora Ana Lúcia Câmara, a quem nós mandamos um forte abraço. Também somos patrocinados pela Faculdade Boas Nova, onde o conhecimento traz liberdade. Um forte abraço a nossa diretora, a professora Maria José. Estamos também num patrocínio do IEBN, o Instituto Bíblico Boas Novas, um lugar essencial para a educação, para a formação do seu filho. Também estamos aqui em nome de Nelly Modas, que é a responsável pela produção, pelo look da pastora Raquel Santos. E eu quero convidar você a procurar aí na nossa fanpage, tem o endereço da Nelly Modas, onde você pode estar observando o telefone, o endereço, e encontrar roupa de altíssima qualidade, tá bom? Assim como a pastora Raquel, uma mulher super elegante, se veste tão bem, se apresenta tão bem aqui, você também pode fazer o mesmo na sua igreja, no seu trabalho, tá bom? Eu quero dizer pra você que hoje o nosso programa, ele tem um tema muito especial. Fala a respeito de relacionamento. Todos nós precisamos de relacionamentos, tudo na vida ocorre através de uma boa relação. O tema do nosso programa diz assim, cultivando bons relacionamentos. A importância de cultivar bons relacionamentos. Sabe, às vezes nós tomamos uma posição de nos isolar porque alguém nos magoou, de nos afastar porque alguém nos feriu, de evitar contato porque já fomos muito marcados no passado. E às vezes nós tomamos uma posição assim de que é melhor ficar sozinho, porque sozinho eu não me machuco, sozinho eu não vou me ferir. Mas sabia que esse posicionamento é um posicionamento muito errado? Porque os relacionamentos, eles abrem portas de bênção. Você sabia disso? Quando cultivamos bons relacionamentos, nós estamos abrindo portas de bênção para a nossa vida. Tem um ditado português, um provérbio português que diz o seguinte, mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso. Sabe que isso tem fundamento e é verdade? Às vezes quando nos falta um recurso financeiro, às vezes quando nos falta uma condição para realizar certas coisas, quando temos amigos, as coisas se tornam mais possíveis. Então eu quero convidar você, amigo do Abrindo a Bíblia, você que já cultiva um relacionamento, uma relação de amizade com esse ministério, eu quero convidar você a ligar para os seus amigos, a ligar para os seus familiares e dizer, olha, o Abrindo a Bíblia começou. E hoje tem uma palavra especial sobre relacionamento. Vem com a gente. Nós vamos a um breve intervalo comercial e quando nós voltarmos, já estaremos abrindo a Bíblia e ouvindo Deus falar conosco. Estamos de volta. E como eu havia falado para você no início do nosso programa, hoje o nosso tema trata a respeito de relacionamento. Nós colocamos como tema aqui a importância de cultivar bons relacionamentos. Porque amizade, relacionamento, se constrói, se cultiva. Um relacionamento familiar, relacionamento no ambiente de trabalho, relacionamento no ambiente escolar ou no ambiente de faculdade, seja onde quer que estejamos, até mesmo dentro das nossas igrejas, as relações são construídas através do cultivo, através das aproximações, através da amizade, através do respeito, da consideração. E acima de tudo, gente, se fazendo ser especial. Às vezes nós queremos muito ser especial, mas não nos fazemos por onde ser especial. Um bom relacionamento é aquele que gera prazer, que gera contentamento. Um relacionamento é bom quando ele faz bem e quando ele é agradável para todos os envolvidos. Às vezes nós erramos em querer tirar vantagem dos relacionamentos, das relações, querer tirar vantagem só para nós mesmos e não produzir vantagem para outros. Uma boa cadeia de relacionamento é quando essa relação, quando essa cadeia de relação, ela gera benefícios e vantagem para todos os envolvidos. Eu escolhi uma referência para nós lermos hoje, que trata um pouco sobre isso. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu quero convidar você, se tiver uma Bíblia aí perto, acompanhar a leitura comigo. O livro é, novamente eu falo para você, 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler somente alguns versículos. Os versículos 1 ao 7. Traz uma história que no decorrer da minha leitura, você já vai chegar ao entendimento do que eu quero falar para você nesse dia. Então vamos ler, me acompanhe aí. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Então, Eliseu lhe perguntou, O que tu tens, o que tenho eu contigo? O que hei de te fazer? Diz-me o que tu tens em casa. Ela respondeu, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, Vai, pede emprestado vasilhas de todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, e não poucas. Que tremendo. No verso 4 diz assim, Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que estiver cheia. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam com as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, Não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite então parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, Ele disse, Vai, vende o azeite, Paga a tua dívida, E tu e teus filhos vivem do resto. Que tremendo, né? Eu amo essa leitura, Eu amo esse texto, Porque fala assim do milagre de Deus, Fala assim da pessoa, De um agente para esse milagre, E fala da minha participação, Da nossa participação, Para o milagre de Deus. Às vezes nós esperamos o milagre do Senhor, Às vezes nós esperamos o milagre, A ação de Deus sobre a nossa vida, Mas esquecemos que para que o agir de Deus aconteça, Na nossa vida, É necessário que nós estejamos dentro de um contexto, Para que essa ação sobrenatural aconteça. Deus, Ele não vai trabalhar na vida de pessoas isoladas, Pessoas amarguradas, Pessoas rancorosas, Pessoas cheias de problemas de relacionamento, De inimizade, Porque o Senhor, Ele é um Deus de amor, De justiça, De cura e de perdão. Quando nós lemos esse texto aqui, Nós vemos, Podemos observar, Que nós estamos falando de uma família, Que ela tinha um bom testemunho, Uma família que aprendera a cultivar bons relacionamentos. Quando esta mulher viúva, Ela chega diante de Eliseu, Eu quero rapidamente, Traçar para você um pouco do contexto dessa história. Eliseu era um profeta, E essa mulher viúva de um dos soldados de Eliseu, De um dos homens com quem Eliseu andava. Certamente um homem de bom testemunho, Certamente um homem companheiro, Certamente um homem achegado, Que havia cultivado um bom relacionamento com Eliseu. Tanto é que quando a sua esposa, A viúva, Chega até Eliseu, Ela relata quem era o seu esposo. Ela diz, Olha, o meu esposo, Ele morreu, Ele era o teu servo. Ela traz a lembrança de Eliseu, Que aquele homem era um homem companheiro, Era um homem amigo. E ali ela está pedindo socorro, Ela está pedindo ajuda, Ela está pedindo ajuda, Porque também ela estava vivendo uma outra situação. Além da viúvez, Além de estar sofrendo o luto, A perda do seu esposo, Que não é fácil, né? A situação de luto, Perder o marido. Mas eu quero trazer você para dentro dessa cultura, Do contexto dessa cultura, Onde as perdas eram bem mais difíceis de reparar. Pelo fato de, nessa época, A mulher, Ela não ter amparo nenhum, De autoridades governamentais, Não ter amparo nenhum da sociedade, Porque nessa época aqui, Imperava muito a questão do trabalho, Ele era restrito para homens. E a mulher, Uma vez ficando viúva, Ela ficava totalmente, A mercê de favores, Dos familiares. A Bíblia não relata muito, A história, Da família dessa mulher. Mas o que nós entendemos, É que a família em si, O casal, O relacionamento deles, Era um relacionamento, De proximidade, Era um relacionamento de amizade. Pelo que nós entendemos aqui, Eles não tiveram, Ou não cultivaram, Problemas com terceiros, Que viessem dificultar a sua vida. Por ele ser companheiro, De Eliseu, Quando ela chega até Eliseu, E pergunta dele, E diz, Eu estou com um sério problema. Voltando ao contexto, Eu quero falar para você, Que naquela época, Quando a viúva não podia, Cumprir com as responsabilidades, Ou com os compromissos, Com as dívidas, Que o marido havia deixado, Essas dívidas, Não eram perdoadas, Não. Elas permaneciam, E aí, Se ela não pudesse, Pagar a dívida, Então ela teria que dar, Os filhos, Como escravos, E assim, A sua dívida, Seria quitada. Mas pense bem, Numa situação, De perda, Numa situação, De luto, Numa situação, De sofrimento, Ainda correr o risco, De perder o seu filho, Os seus dois filhos, Ainda correr o risco, De sofrer mais uma perda, Mais um luto, Mais uma separação, Imagino eu, Que a situação dessa mulher, Não era fácil, Não foi fácil, Até que ela tomou, Uma decisão, Ela tomou uma postura, De procurar, A quem pedir ajuda, Esse é um ponto fundamental, Da nossa administração, Quando nós estamos em apuro, Nós precisamos manter o equilíbrio, Mesmo que a ameaça seja muito forte, Mesmo que o problema seja estressante, Ameaçador, Mesmo que estejamos, Numa situação, De perda, Ou uma situação de medo, Ou uma situação vexatória, De vergonha, De estresse, Nessas horas assim, Claro, Que é comum nós perdermos, O equilíbrio emocional, Nessas horas assim, É comum, Que nós percamos assim, O nosso controle da fala, O nosso controle de decisão, É nesse momento que o ideal, É procurar alguém com sabedoria, Alguém que esteja do lado, De fora do problema, Para nos auxiliar, E nos ajudar, A solucionar, Claro que nós não, Temos que manter um certo equilíbrio, De procurar alguém, Que julgamos, Ter uma palavra, Ter como nos ajudar, Ter como nos orientar, E ter como suportar, Aquele estresse, Aquele desespero, Que esteja sobre nós, Ela entendeu, Que a melhor pessoa, Que ela poderia procurar, Era Eliseu, O homem, Com quem seu esposo, Havia trabalhado, E lhe contou, O que estava acontecendo, Eliseu, Prontamente a ouve, Mas Eliseu, Faz o que é mais interessante, Fazer, Sabe porquê? A maioria das respostas, Que nós procuramos, Ela está em nós mesmos, A maioria das soluções, Das soluções que nós procuramos, Para os nossos problemas, Parte de nós mesmos, Nós erramos as vezes, Em esperar que o outro, Solucione o meu problema, Em esperar que o governo, Solucione o meu problema, Em esperar que o pai, A mãe, Que outra pessoa, Solucione o nosso problema, O meu problema, Eu vou ficar aqui, Em desespero, Eu vou ficar aqui, Em agonia, Alguém vai me ver, Alguém vai ter que vir, Resolver esse problema, Quando na realidade, A resposta, Que nós precisamos, As vezes, Ela está dentro de nós, E foi isso que Eliseu fez, Ele provocou aquela mulher, A buscar a resposta, Nela mesmo, Quando ele diz assim, O que você tem, Na sua casa? Sabe, Eu entendo assim, A direção de Deus aqui, Deus estava procurando, Promover nessa mulher, Uma reviravolta emocional, Uma reviravolta, Psicológica, Para que ela viesse, Produzir ela mesma, A solução para o seu problema, Até porque, Eliseu não ficaria, Sempre ali para mantê-la, Eliseu não ficaria, Não estaria sempre por perto, Para cuidar dela, Para dar-lhe, O que ela precisava, Então era necessário, Que ela desenvolvesse, Através dela mesmo, Das suas potencialidades, E das suas próprias capacidades, Solução para o seu problema, Aí ela responde, Eu não tenho nada, Porque é assim, Que nós, Ficamos, Quando achamos, Que acabou tudo, Acabou a minha esperança, Acabou, A solução, Acabou as minhas expectativas, Acabou tudo para mim, Tudo que eu tinha se foi, E agora, Eu não tenho mais nada, Às vezes Deus, Ele faz esse questionamento, Para nós, Às vezes Deus permite, Que nós passemos por lutas, Esperando que nós, Achemos em nós mesmos, A resposta para os nossos problemas, Ou que nós mesmos, Tomemos um posicionamento, Para vencer a nossa luta, E nessa manhã, Tem um questionamento, Para você, O que, Está faltando, Para você, E o que falta você fazer, Para suprir isso que está faltando, Sabe o que é interessante, Quando aquela mulher disse assim, Eu só tenho mesmo, Eu não tenho nada, A não ser, Um pouco de azeite, Nessa época, Quem tinha um pouco de azeite, Poderia considerar-se, Provido de algo, Porque o azeite, Representava, Um elemento, De valor, O azeite, Ele era como se fosse, Uma mercadoria, Muito importante, Porque ele fazia parte, Da produção de alimentos, Era um elemento, Que estava na produção de alimentos, De alimentos, E essencial, Para a iluminação, Então, Quem tinha azeite, Naquela época, Tinha iluminação, Tinha luz, Tinha, Como providenciar luz, E talvez, Você, Nessa manhã, Esteja aí, Se lastimando, Pensando assim, Que tudo acabou, E você não tem mais de nada, E talvez, Deus lhe pergunte, Nessa manhã, Nesse dia, Nesse momento, Deus lhe pergunte, O que você tem, Para tomar uma posição, Para tomar uma postura, Para começar a resolver, Esse problema, Se você se conformar, E somente responder, Eu não tenho nada, Acabou tudo, Assim será para você, O nada, E o acabou tudo, Mas quando você faz, Que nem aquela mulher, Tenha lembrança, De procurar, Lá na memória, De procurar, Sobre, Aquilo que sobrou, Diante daquilo que sobrou, Ah, Eu tenho algo, Eu tenho um pouco de azeite, O azeite, Representa, A unção, O azeite, Representa, Representa, A presença de Deus, Se te faltou tudo, Faltou o emprego, Faltou o esposo, Faltou o amigo, Mas se você tiver, Apenas, Um pouco de azeite, Apenas um pouco, Da unção do Senhor, Você já tem a solução, Para o seu problema, Foi através desse pouco, Que veio a multiplicação, Nós não podemos esperar, Que Deus chegue assim, Aqui está a solução, Do teu problema, Deus está esperando, Que você reaja, No meio da sua luta, E gere, A solução, Do seu problema, Foi isso, Que aquela mulher fez, Foi assim, Que ela fez, Ela com certeza, Observou, A sua volta, E viu, Realmente, Eu não tenho nada, Mas eu tenho um pouco, De azeite, E ela recebeu, A instrução, Do homem de Deus, Que disse, Nós vamos fazer, Um grande milagre, Nós vamos fazer, Uma grande, Multiplicação, Se você tem pouco, Deus precisa somente, Do teu pouco, Para fazer um grande mover, Para fazer um grande agir, Aí o profeta, Orientou ela, Pega vasilhas, Emprestada, Dos teus amigos, Dos teus vizinhos, Tranca-te no teu quarto, Fecha a porta, Da tua casa, Com os teus filhos, E começa, A derramar, Azeite, Talvez, O que falta, Para você, Nesse dia, É somente, Um posicionamento, Parar, De se expor, Muito, Coitada, De mim, Viúva, Que sou, Pobre, Que sou, Desempregado, Que sou, Abandonado, Que sou, Tomar uma decisão, Parar de se expor, E tomar uma postura, Para solucionar o problema, Foi o que essa mulher fez, Mas no próximo bloco, Eu vou falar para você, De como ela conseguiu, É bem verdade, Que a multiplicação, O milagre, É Deus que faz, Mas nós vamos estar observando, Que ela conseguiu, Através, De relacionamento, Eu quero convidar você, Ao próximo bloco, Verificar comigo, Como é importante, O relacionamento, Porque as relações, Elas constroem, As relações, Elas podem ser, Tanto destrutivas, Como construtivas, Uma relação construtiva, É aquela que edifica, É aquela que produz, É aquela que promove, É aquela que, Que compartilha, É aquela que, Acrescenta, E foi o que aconteceu, Com aquela mulher, Quero lhe falar, Talvez, Quando você esteja, Diante de uma situação, Do não tenho nada, Quando você esteja, Diante de uma situação, Estou perdida, Estou em apuros, O que é necessário, Para sair do apuros, O que é necessário, Para sair do problema, É ter uma visão, Do que se tem, Se não vemos nada, Se não observamos, O que temos, Se não reconhecemos, O que temos, Então nada teremos, Sabe o que diz, Um provérbio, Aqui da bíblia, Que diz, Tudo que o homem, Pensar a respeito, De si, Assim será, Se nós continuarmos assim, Ah, eu não tenho nada, Eu sou uma coitadinha, Ninguém me ama, Ninguém gosta de mim, Eu sou tão desprezada, Eu sou tão solitária, Eu sou tão rejeitada, Se nós ficarmos, Repetindo esses decretos, Repetindo, Esses verbetes, Repetindo esses pensamentos, Assim nós seremos, Nós temos que tomar uma postura, Uma posição, Uma situação de crise, Ela pode mudar, Quando se tem, Companheiros, Quando se tem amigos, Quando se desenvolve, Relacionamento, E por isso, Que o tema de hoje, É a importância, De cultivar, Bons relacionamentos, Porque quem cultiva, Bons relacionamentos, Pode faltar dinheiro, Pode faltar emprego, Pode faltar o recurso que for, Mas se tem amigos, Não está só, E sabe qual é um dos grandes problemas, Da sociedade hoje, Um grande problema da humanidade, Das pessoas, É a solidão, Às vezes, Sem dinheiro se passa, Às vezes, Sem emprego se passa, Mas a solidão, É muito difícil, No próximo bloco, Nós vamos falar sobre, A importância dos relacionamentos, Estamos de volta, E como nós havíamos comentado, No bloco anterior, Nós vamos estar falando, Um pouco agora, Da importância dos relacionamentos, Quando o profeta, Diz a ela, A viúva, O que você tem em casa, E ela diz, Se eu tenho um pouco de azeite, Ele faz a seguinte oração, A seguinte, Sugestão, Procure os seus amigos, Os seus vizinhos, Vá até eles, E peça-lhes, Vazilha emprestada, E é aqui, Que eu quero chamar a sua atenção, Ninguém vai procurar, Vizinhos, Se não tiver, Bom relacionamento com eles, Ainda que um profeta, Lhe mande, Lhe ordene, Ninguém vai procurar, Pessoas, Para pedir algo emprestado, Se não tiver, Cultivado, Anterior, Um bom relacionamento, Imagino eu, Que essa mulher, Com certeza, Ela deveria ter, Uma, Uma convivência, Harmoniosa, Com a sua vizinhança, E pelo que nós podemos extrair, De interpretação, Pelo que nós podemos extrair, Aqui do texto, Nós podemos ver que essa família, Era uma família que seguia a paz com todos, Ela, Essa família tinha um bom relacionamento, Tanto é, Que quando essa viúva vai falar do seu esposo, Ao profeta Eliseu, Ela mesmo diz, O meu esposo era um homem bom, Ele era teu servo, Era um homem companheiro, Porque servo é aquele que acompanha, Servo é aquele que está perto, Servo é aquele que está junto, Então, Me leva a entender, Que essa família tinha uma característica, De que servia, De que era companheira, Que desenvolvia bom relacionamento, E de que procurava seguir a paz com todos, Quando Deus quer agir, Da forma como ele agiu aqui, Na vida dessa viúva, Se fazia necessário, Que ela tivesse uma participação, Para esse milagre, Que ela tivesse uma colaboração, Para esse agir de Deus, E a participação dela, Seria justamente essa, Ter um bom relacionamento, Com as pessoas, Quando o profeta diz, Vai, E empresta vasilhas, Vai até a tua vizinhança, E emprestar vasilhas, Deus já havia, Mostrado ao coração do profeta, O que seria feito, E se não houvesse bons relacionamentos, Se aquela mulher fosse uma mulher problemática, Se aquela mulher fosse uma mulher, Que experimentasse de brigas, De contendas, De intrigas com a vizinhança, Certamente, Esse comando de Deus, Não seria, Tão favorável para ela, Ou, A sua condição, Não seria tão favorável, Para o milagre de Deus, Imagino, Eu que, Tomar essa postura, De ir até os outros, Pedir ajuda, É uma questão, É uma postura de humildade, Pelo texto, Nós vemos que essa mulher, É uma mulher humilde, E obediente, Porque ela recebe um comando, E o profeta diz, Vai e empresta vasilhas, E não poucas, Por esse não poucas, Nós podemos visualizar, Que o que Deus haveria de fazer, Era algo muito grande, Mas quando nós observamos, E atentamos, Para a necessidade, De se buscar muitas vasilhas, E não poucas, Nós observamos aí, Que haveria um esforço, E não pouco, De humildade, De obediência, De chegar junto, De tomar posição, De ir a lugares, De bater de porta em porta, De ter contato com pessoas, De conversar, De falar, De se relacionar, De abrir diálogo, E até mesmo, Abrir o coração, Estou com essa situação, Estou com esse problema, Estou com esse comando, Essa ordem, E eu preciso de você, Preciso da sua ajuda, Preciso das suas vasilhas, Essa mulher já começou bem certo, Ela começou, Fazendo as coisas certas, Quando ela procura primeiro, O profeta Eliseu, Ela procurou a pessoa certa, Em meio a uma situação, De crise, Nós não podemos estar, No facebook, Ai, A minha dor é essa, Ai, Meu problema é esse, Em meio a uma situação, Um problema familiar, Nós não podemos estar, Expondo nossos familiares, Nós não podemos estar, Expondo, O meu marido é assim, O meu marido tem esse jeito, Eu não gosto dessa postura, Ah, O meu filho é rebelde, Meu filho é isso, Às vezes nós observamos, As pessoas estão tão vulneráveis, As pessoas estão, Se expondo tanto, Que elas nem se apercebem, O quanto elas estão, A atingindo a si mesmo, A sua família, Quando elas, Se abrem, Se expõem, A qualquer pessoa, É um risco muito grande, Você expor o seu problema, Você expor a sua dificuldade, Você expor a situação, Para qualquer pessoa, É um risco muito grande, Você se abrir, Para qualquer pessoa, Por isso que nós orientamos, A que você busque, Pessoas certas, E como achar, A pessoa certa, Como encontrar, A pessoa certa, Primeira coisa, É que quando nós estamos, Diante de uma situação, Problemática, Nós já, Temos pouco domínio, Sobre a situação, Quando nós estamos, Em uma situação de conflito, Quando nós estamos, É, Perturbados emocionalmente, Por um problema, Nós já não temos, Muito domínio, Das nossas emoções, Das nossas, Da nossa fala, Da nossa palavra, Então nós não somos, A pessoa ideal, Para uma discussão, Para um debate, Para um comentário, E é esse cuidado, Que nós temos que ter, Porque a nossa postura, Ela pode, Aumentar o nosso problema, A nossa fala, O nosso comportamento, Pode complicar, Mais ainda a situação, O que eu sugiro aqui, É que se procure uma pessoa, Que esteja do lado, De fora do problema, Que ela possa ter um olhar, Sem muito envolvimento emocional, A respeito do fato, Que esteja se passando, Por exemplo, Um líder, Alguém da família, Que não esteja, Afetado pelo problema, O pai, A mãe, Um irmão, Um líder na igreja, Um pastor, Um amigo, Não importa, Mas o importante, Que você identifique, Naquela pessoa, Um equilíbrio emocional, Que você identifique, Naquela pessoa, Que ela não está envolvida, Emotivamente, Com o seu problema, Que ela não vai, Tomar partido, Baseado, Nas suas emoções, Mas, Nas razões, Necessárias, Para solucionar o problema, E foi a primeira posição, Daquela mulher, Ela tomou a posição certa, Vou procurar, Eliseu, Vou procurar, O homem, Para quem meu esposo, Trabalhava, Vou procurar, O profeta, Porque o profeta, Tem sempre, Uma palavra de Deus, Tem sempre, Um comando de Deus, Tem sempre, Uma ordenança de Deus, E ela foi lá, Quando o profeta, Disse, Para que ela procurasse, Pessoas, Para que ela emprestasse, As vasilhas, Ali, Ele estava sugerindo, Te expõe, Abre o coração, Segundo, Aquilo que você, Já conquistou, Segundo, Aquilo que você, Já cultivou, Que são as relações, Que nós fazemos, Olho no olho, Deus estava chamando, Aquela mulher, Para relações, Bem diferente, Das relações de hoje, Hoje, Nas nossas redes sociais, Nós somos seguidos, E nós temos, Amigos virtuais, Aos milhares, Mas existem problemas, Existem situações, Que elas tem que ser resolvidas, Olho no olho, Relacionamento, Compromisso, Comunhão, Conversação, Amizade, Companheirismo, E as vezes, Nós não estamos prontos, Nem preparados, Para desenvolver, Esse diálogo, De olho no olho, De chegar junto, Dizer, Eu estou com essa situação, Aqui, As vezes, Nós temos vergonha, Somos tímidos, As vezes, Nós temos medo, As vezes, Nós tememos, O que o outro vai pensar de mim, Que eu estou com esse problema, Que eu estou com essa necessidade, Mas quando nós cultivamos, Relacionamentos, Verdadeiro, Quando nós cultivamos, Relacionamentos, E nós fazemos, Com que a nossa participação, Nesse relacionamento, Também seja vantajoso, Para o outro, Porque é errado, Quando nós desenvolvemos, Relacionamentos, Para que tenhamos, Vantagens, Só para nós, Não é muito bom, Não, Mas quando nós desenvolvemos relações, Em que outros, Tirem vantagem também, Em que os outros sintam, Prazer de ser nossos amigos, E que os outros sintam, Prazer de nos ajudar, Aí pode acreditar, Não passarmos sufoco, Não, Foi o que aconteceu, Com aquela mulher, Você já imaginou, Se essa mulher, Não tivesse, Bons relacionamentos, Você já imaginou, O atraso, Que seria, Para a solução, Do seu problema, Se essa mulher, Não tivesse, Um relacionamento, Agradável, Familiar, Com sua vizinhança, Acontece, De muitas das vezes, Nós termos, Sofrermos, Alguns prejuízos, Quando pequenas coisas, Poderiam ser feitas, Às vezes, Nós cultivamos, Problemas, Que poderia ser minimizado, Quando nós dizemos, Olá, Bom dia, Às vezes, Nós cultivamos, Problemas, Quando nós, Não abrimos, Um sorriso, Para aquela pessoa, Ali do lado, Para aquele vizinho, Para aquele amigo, Que espera de nós, Um comportamento, De educação, Um comportamento, De respeito, Às vezes, Nós cultivamos, Problemas, Quando poderíamos cultivar, Bons relacionamentos, E digo a você, O resultado, Da postura, Dessa mulher, Em relação, A seus relacionamentos, Foi algo, Sobrenatural, As pessoas, Diz a Bíblia, Que ela conseguiu, Muitas vasilhas, E não poucas, E por conta, Do empréstimo, Que ela obtivera, Por conta, Das vasilhas, Que ela recebera, O azeite, Foi sendo, Despejado, Sem parar, Só parou, Quando a última, Uma vasilha, Se encheu, Quando eu falo, De azeite, Numa linguagem, Mais espiritual, Que é a nossa, Linguagem, Com Deus, Eu estou falando, Que para nós, Cultivarmos, A unção de Deus, Para que a unção, De Deus, Se multiplique, Que as vezes, Nós nos preocupamos, Muito, De termos, Uma boa, Administração, Uma boa, Palavra, Uma boa, Postura, De líder, De líder, E nos esquecemos, Que o óleo, A unção, Se multiplica, Através de como o outro, Me vê, Também, Como os meus amigos, Me veem, Como os meus discípulos, Me veem, Como o contexto, Da sociedade, Me vê, Como a minha igreja, Olha para mim, Me enxerga, É uma parte, Fundamental, Para a multiplicação, Da unção, É bem verdade, Que eu preciso, Ler a bíblia, Eu preciso estudar, Eu preciso orar, Para ter autoridade, Do Senhor, Mas o que, É ter autoridade, O que é ter uma boa oratória, O que é ter um bom discurso, Se não há quem me ouça, Se não há quem admire o que eu estou falando, Se não há quem acredite no que eu estou falando, Porque o meu testemunho não condiz com aquilo que eu falo, Então, se você quer multiplicar olhos, Se você quer multiplicar um são, Se você quer multiplicar a presença de Deus, Eis aqui o segredo, Cultive bons relacionamentos, Porque quem nos ouve, São as pessoas à nossa volta, E às vezes, Nós nem precisamos de um bom discurso, Para pregar o evangelho, As pessoas nos veem, O nosso comportamento é uma mensagem, O modo como nós agimos com os nossos filhos, O modo como nós agimos com a nossa família, É uma mensagem, Você sabia que você é observado? Você sabia que as pessoas estão olhando para você, E que as pessoas esperam mais de você? As pessoas elas estão olhando para nós, Elas estudam o nosso comportamento, Elas observam o nosso modo de ser, Enquanto família, Elas observam o nosso modo de ser, Enquanto pregamos, Se a nossa pregação realmente condiz com aquilo que nós estamos dizendo, E se aquilo que dizemos realmente condiz com aquilo que fazemos, Se aquilo que dizemos crer, Transborda em nós, Aparece em nós, Quem cultiva bons relacionamentos, Facilita o evangelho, Quem cultiva bons relacionamentos, Facilita a propagação do reino de Deus na terra, Nenhum bom pregador, Nenhum excelente pregador, Anunciará boas novas com excelência, Se a sua própria vida não falar a respeito disso, Essa mulher conseguiu, Que a mão de Deus entrasse na casa dela, Porque certamente ela tinha um bom testemunho, Essa mulher conseguiu experimentar o milagre de Deus, Porque certamente as pessoas a admiravam, Essa mulher conseguiu um feito sobrenatural, Porque o seu testemunho condizia com a sua fé, Ela creu, Ela obedeceu, Ela agiu, Mas por trás dela haviam pessoas que a admiravam, A Bíblia conta de outros exemplos a respeito da ação de amigos para o milagre de Deus, Lá no livro de Mateus, No livro de Mateus tem uma história muito interessante, Ou melhor, Marcos, É o livro de Marcos, Marcos capítulo 7, verso 1 a 12, Conta a história, De um jovem que ele era aleijado, E os seus amigos ouviram dizer que Jesus estava reunido com uma certa multidão dentro de uma casa, E sabe o que fez seus amigos? Eles tiveram a ideia de carregar aquele amigo aleijado, Só que a multidão era tamanha que não tinha como eles entrarem com aquele amigo aleijado até onde Jesus estava, Aí os amigos tiveram a ideia, Vamos facilitar para o nosso amigo, Vamos subir, Vamos tirar o telhado da casa e vamos descê-lo, Sabe o que isso quer dizer? O amigo abre portas para um milagre, Quem tem amigos, Quem tem companheiros, Quem tem pessoas fiéis ao seu redor, Tem maior possibilidade da bênção, Mas não basta ter somente amigos, Números, Pessoas que eu atraia, Porque eu sou líder, Porque eu sou mãe, Você tem que ficar aqui porque eu sou sua mãe, Você tem que estar perto de mim, Porque eu sou seu líder, Você tem que estar aqui porque eu sou seu pastor, Não, mais do que isso, Mais do que as pessoas terem que estar, Mas as pessoas quererem estar, As pessoas desejarem estar, Como é que você analisa a sua pessoa, Como é que você se olha enquanto amigo, As pessoas desejam estar perto de você, As pessoas gostam de estar perto de você, O seu discurso é agradável, As pessoas estão perto de você, Pelo seu discurso ameaçador, Ou pelo seu discurso envolvente, Pelo prazer de estar ao seu lado, Eu quero citar para você mais uma história, De um milagre, De uma ação, Que envolve muito a pessoa de um amigo, Está lá no livro de João, Capítulo 5, Se você quiser ler, Está no livro de João, Capítulo 5, Do verso 1 ao 9, Lá está escrito, A história de um homem, Que ele sofria, De uma enfermidade, Ele também tinha deficiência, E ele estava no tanque de Betesda, Deixa eu contextualizar, Rapidamente para você, O que era aquele lugar, O tanque de Betesda, Era um lugar, Que trazia muitas pessoas, Que tinham fé, Pessoas religiosas, E ali havia um mover sobrenatural, De que vinha o anjo do Senhor, Que quando movia as águas daquele tanque, As pessoas que chegassem lá perto, O primeiro que chegasse perto das águas, Ele obtinha a cura, Era curado, E aí Jesus chegou no tanque de Betesda, E encontrou ali um homem, Que ele já sofria de uma enfermidade, Há 38 anos, Jesus se aproximou daquele homem, E disse assim, Você quer ser curado? Claro, né? Quem não quer ser curado, Diante de uma enfermidade? Quem não quer a solução de um problema, Quando se está com um problema? Quem não quer um socorro, Quando se precisa dele? Quem não deseja ser observado, Acolhido, Amparado, Tratado bem, Quando já se considera muito rejeitado? Sabe o que aquele homem respondeu? Ah sim, Claro que eu quero ser curado, Mas tem uma coisa, Eu não tenho quem me leve lá no tanque, Eu não tenho quem me conduza até lá, Eu fico pensando o seguinte, Aquele homem não tinha amigos? Aquele homem não cultivara nenhum relacionamento? Não tinha uma pessoa que o conduzisse até o tanque? Ele já estava ali há 38 anos, E ninguém facilitara para que ele chegasse até o tanque? A Bíblia não conta o porquê de esse homem estar ali tão sozinho, Tão solitário, Tão rejeitado, Mas às vezes nós nos encontramos nessa mesma posição, De sozinhos, Solitários, Rejeitados, Ninguém vem aqui me ajudar, Ninguém vem aqui me socorrer, Eu já estou aqui tanto tempo e ninguém olha para mim, É um erro gravíssimo, Diante de uma queda, Diante de uma enfermidade, Diante de um problema, Diante de uma rejeição, Diante de uma situação de luto, Como a viúva que nós comentamos no início do programa, Nós ficarmos ali parados nessa posição, Essa aqui é a minha luta, Esse aqui é o meu problema, Esse aqui é o meu sofrimento, E eu vou ficar aqui sofrendo essa dor, Sofrendo essa vergonha, E às vezes nós ficamos diante de uma situação dessa, E atribuímos a culpa ao outro, Sabe por que eu estou aqui? Desviando, Sabe por que eu estou aqui enfermo? Por causa da palavra do meu pastor, Sabe por que eu estou aqui doente? Por causa do abandono do meu marido, Do meu ex-marido, Sabe por que eu estou aqui desprezado? Por causa da falta de amigos, Por causa da falta de companheiros, Sabe por que eu estou aqui todo doente? Porque não tem ninguém que me afague, Não tem ninguém que cuide de mim, Não tem ninguém que me ame, Que me considere, Sabe o que Jesus falou para aquele homem, Quando ele disse, Eu até quero ser curado, Mas não tem ninguém para me conduzir até lá, Jesus disse, Te levanta daí, Toma teu leito, Te levanta e anda, O que eu entendo com isso? Chega de ficar 38 anos, 10 anos, 20 anos, 5 anos, Conformado com esse problema, Essa é minha luta, Meu problema é esse, Meus pais não foram felizes no casamento, Por isso que eu também não sou, Meus pais não tiveram sorte nos estudos, Por isso que eu também não tenho, Levante-se, Tome uma posição, Pegue esse leito, Abandone essa enfermidade, Abandone essa posição de coitadinho, De desprezado, De rejeitado, Faça alguma coisa por você, Agora, Nesse dia, Levante-se, Tome o seu leito, Vai embora, Sai dessa posição de sofrimento, Eu volto daqui a pouco para nós orarmos, Então o que nós observamos com a mensagem de hoje, É que quem cultiva amigos, Abre portas de bênção, A importância de cultivar amigos, E eu quero profetizar isso para você, Que tem dificuldade de relacionamentos, Que tem dificuldade de manter e cultivar relacionamentos, Que você possa observar, Onde verdadeiramente está a falha, Será que você não está levando tempo demais, Esperando que os outros se aproximem, Que aquele que te magoou, Venha te pedir perdão, Que aquele que te feriu, Venha reconhecer seu erro, E se ele não vier, E se aquele que te feriu, Não aparecer, Não voltar, Você vai ficar aí, Faz como aquele homem, Do tanque de Bethesda, Te levanta, Pega esse leito, E vai viver, Ok? Olha, Nós temos algumas participações aqui, Eu quero ler, Para você, Porque nós já estamos chegando, No finalzinho do nosso programa, E esse é um momento também, Muito especial, Quando nós vamos orar por você, Porque você aqui, Que acompanha o Ministério, Abrindo a Bíblia, Você tem amigos que oram, E mesmo depois do programa, Nós temos uma equipe, Que intercede, Que está te acobertando com oração, E eu quero ler alguns nomes, Para você, Pessoas que estão ligando para nós, A Rita Rodrigues, Está pedindo oração, Por todos os membros da sua família, A Neire, Também está pedindo oração, Pela sua mãe, Cássia, E Gerson Mina, Também pede oração, Oração vai fazer, Está fazendo quatro anos, A camada, Está pedindo o socorro do Senhor, O Aldemar, Também pede oração, Pela sua família, A Adriana, Também pede oração, Porque está enferma, Sua sobrinha está enferma, Está na UTI, E ela está clamando, Por um socorro, A Neide Silva, Também clama, Está passando por uma situação, E ela precisa de libertação, Da tristeza, E da angústia, Também nós temos, A Glenda, Pede oração, Em favor do Hilton Simões, E tantos outros pedidos de oração aqui, Eu vou ler só o nome, A Helena, A Irene, Também, O Lauro, A Cleonice, A Maria, A maioria dos pedidos de oração, E a Célia, A maioria dos pedidos de oração, Diz respeito a um socorro, Para a família, Isso é muito importante, Quando nós estamos orando pela família, Que nós estamos produzindo relacionamentos, Nós estamos querendo, Que as nossas relações, Sejam duradouras, Eu quero convidar você a orar, Querido e eterno Deus, Aqui estão esses pedidos de oração, Senhor, São pessoas que estão clamando, Pelas suas famílias, Pelos seus familiares, Há questões aqui, Senhor, De enfermidade, Nesse momento eu quero te pedir, Senhor, Por essas pessoas que se encontram, Num sentimento de solidão, Num sentimento de desespero, De desprezo, Sentimento de que estão sós, Lhes faltam o amigo necessário, Eu quero te convidar, Espírito Santo, Entra nessas vidas, Entra nessas casas, Trabalhe, E age por essas famílias, Por essas pessoas, Age com cura, Age com libertação, Senhor, Faz o teu mover, Pois tu és o Deus do milagre, Multiplica o teu óleo, Multiplica a tua unção, Sobre a vida dessas pessoas, E que essas pessoas experimentem, O teu afago, O teu cuidado, E o teu afeto, Que maravilha, Que benção de Deus, Eu quero convidar você, A continuar acompanhando, A programação da Rede Boas Novas, E convidar também a você, A estar curtindo a nossa, A nossa fanpage, Acompanhando a programação, Do Abrindo a Bíblia, Você vai poder, Assistir novamente, A esse programa, Através, Da nossa fanpage, E quero convidar você, A estar memorizando, Ou trabalhando, Trazendo a sua memória, O que nós falamos hoje, Para você, Às vezes, As dificuldades, Que nós enfrentamos, É porque nós estamos, Sozinhos, Isolados, A posição, De isolamento, Dificulta a solução, De problemas, Mas aquele, Que encontra um amigo, A Bíblia diz, Que há amigos, Mais chegados, Procure alguém, Com quem você possa, Compartilhar a sua dor, Procure alguém, Com quem você possa, Dividir a sua carga, Procure alguém, Com quem você possa, Orar, Alguém que você, Possa pedir ajuda, Alguém que você, Possa pedir socorro, Nada de ficar aí, Como coitadinho, Levante-se, E ande, Deus te abençoe, A paz do Senhor, Deus te abençoe,